É pessoal, é isso que vocês estão vendo, é isso mesmo que tá acontecendo, é isso que aconteceu. Mas antes de explicar pra vocês e mostrar a filmagem, eu quero falar algumas coisas importantes aqui pra vocês, dar uma ênfase. É, o Paulo foi assaltado, foi roubado em frente de casa. Isso aconteceu ontem, mas por que que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Ontem, tipo, foi tudo doideira, foi muito tenso, sabe? Todo mundo ficou nervoso, todo mundo ficou sem saber o que fazer. E aí, o que que acontece? Eu não tava no pique pra filmar, não queria filmar naquele momento. E aí, o que que eu resolvi fazer? Esperei chegar outro dia, que é hoje, pra esperar o rapaz que é profissional nas câmeras, pra poder vir melhorar a imagem, pra poder tentar identificar a pessoa que roubou a b**** do Paulo. Eu esperei, ele chegou agora já tardezinha, ficou até agora à noite tentando, só que não deu. Infelizmente, a luz da moto, como vocês vão ver ali na filmagem, e a luz do poste, porque ficou contra a luz, atrapalhou identificar, porém, ainda dá pra ver ele legal, assim, mais ou menos, ter uma noção de como ele é. Isso aconteceu ontem, por volta de onze e meia da noite, por aí, e o Paulo, ele tá bem, não fez nada com o Paulo, ele só chegou, puxou o celular do Paulo e saiu. O Paulo tá ali no quarto, eu vou chamar ele pra poder falar um pouco com vocês, como aconteceu, como foi, o que ele falou, certo? Só que agora eu vou mostrar pra vocês o que, desculpa, tá assim, desse jeito, porque eu tô muito cansado, muito exausto, esse negócio aí que aconteceu, mexeu comigo aí, mas, é só mesmo pra deixar vocês atualizados nesse vídeo do que aconteceu, e não deixar vocês preocupados, porque eu já falei lá no meu Instagram que aconteceu isso, porém, eu não mostrei a filmagem, eu vou mostrar agora nesse vídeo. Bora lá? Galera, tá aqui a filmagem, por que que a TV tá aqui? Porque quando o rapaz veio pra mexer nesses equipamentos da câmera, o cabo HDMI, ele quebrou, entendeu? Não prestou pra nada, aí tinha um, porém, ele é pequeno, ele tem que tirar a TV de lá, colocar pra cá, pra poder ele poder mexer. E tá aqui a filmagem, como vocês podem ver, bem aqui no canto, ali já é o filho da gaita, né? Tá ali, vou dar o play aqui, ó. Então, aqui é o Paulo e o segundo na calçada. Vou dar o play aqui, ó. Ó. Nessa hora, o Paulo fica assim, ó. sem reação. Ele chegou, o Paulo pensou que era alguém. Vou fazer o seguinte, vou chamar o Paulo e ele vai explicar a vocês melhor nesse momento. Vai narrar aqui pra vocês. Você tá na frente da sua casa, com um ladrão, com o seu celular. Uma criança, mano. Tipo, esse cara, velho, ele foi muito covarde, mano. Muito covarde. Paulinho, vem cá. Senta aí, vai. Bom, tu vai falar aqui como é que foi que aconteceu direitinho, tá? Sim, Paula, nessa hora, tu tinha percebido alguma movimentação estranha? Não, não tinha percebido nada. Nada, né? Não. Bom, eles estão aqui sentados, ó, e ele vai vir. Ficou sem reação, Paulo, na hora? Sem reação, mas eu como vi o cara, eu pensava que era amigo de segundo. Uhum. Ou amigo meu ou amigo de segundo. Só que na hora que ele subiu, nenhum amigo meu faz isso. Nenhum amigo dele, tá ligado? Aí, como eles dizem, passa o celular bem, é, como é, em voz baixinha, assim, porque tava uns... Olha lá, olha lá, na hora. Nessa hora tu não, nem se ligou? Não. Ó, se liga, como eu fui sem reação aqui, ó. Eu olho ainda, ó. Ó. Eu fiquei sem reação assim, ó. Tive que eu tenho alguma cor, pa. Ficou sem reação, Paulo. É. Fique que tu é o cara, ele tava jogando aí. Ei, mano, posso o celular aí, mano? Posso o celular? Foi mesmo, ficou bem assim. Ficou. Eu fiquei paralisado. E o incrível, ó, a mãe saiu bem na hora, ó, a mãe... Dizendo à mãe que ela sentiu na hora que... Escutou o barulho que era uma moto com o Cadron, e ela escutou e ela sentiu que era uma... Saiu, mas na hora que ela saiu lá fora, o cara já tinha saído. Dizendo à mãe que, como ela saiu aqui, tu pode perceber que ela saiu, pa. Tentava procurar. A gente foi atrás. Quando chegou bem em cima... Olha lá, ela saiu um segundo atrás, ó, na hora. Ela disse, quando chegou bem em cima, ele parou. Então, ele parou, ou jogava moto pro mato e... Não sei. Mas, nessa coisa aí, eu fiquei sem reação, mano. Opa, a pessoa fica, mas também você vacilou, mano. Eu vacilei mais. Assim, até porque não tem, né, como vacilar assim, porque não tem motivo. Só porque é mais tarde da noite, a pessoa chegar e roubar. Exato. Não deveria acontecer, né? Mas, infelizmente, a cidade que, uma vez, foi segura, tá virando muito cheia desses delinquentes. É. Vou botar mais uma vez pra vocês verem, ó. Ó, ele chega. Pode ver, ó, o segundo tá com, sei lá, na mão e o Paulo, ó. Ele vai chegar e depois o segundo bota a mão pra trás, ó. Com o celular. Puxa a do Paulo. E ele bota pra trás o segundo ali, ó. E o Paulo fica sem reação. Ó, a mãe já vai aparecer, ó. Olha, a mãe apareceu. O Paulo fala. Ela já corre e pega a moto, ó. Fala pro segundo pegar a moto. Ó, o segundo corre. Liga a moto, ó, e sai com a mãe. Com a mãe sai uma segunda, eu fiquei, ó. Falta até pra perceber aí. Eu entrei aí, ainda fiquei fora, pensando. Será que isso é um sono? Ou foi um alvo de verdade? É um trauma, assim, pra qualquer pessoa, né, mano? Não, é um trauma. Enfim, véi. Foi isso que aconteceu. Vou colocar as filmagens mais cedo que eu fiz com o meu celular. É, no momento que o cara tava aqui pra poder fazer essa verificação toda nas câmeras de segurança. Quando eu gravei pelo celular. Então fica agora com as câmeras, uns trechinhos ali mais cedo. Eu agradei. Eu agradei. Ah, a câmera tem a memória, então, né? Perfeito. Aí, foi a hora que eu fui atrás. Pimi mais pra casa. Segundo de moto, de novo. Aí, não, aí fui eu que peguei a moto. Fui mais seguindo atrás de novo. Vai lá para trás. Vai lá um pouquinho para trás. Vai lá um pouquinho para trás. Para ver vai chegar. Porque aquela hora foi eu que saí. Peguei a moto e fui atrás. Vou separar bem aqui. No botão do zoom, eu passei bem aqui. Não está dando o botão do zoom aqui. Olha. Olha aqui. Olha lá vem ele. Vinte e três e vinte e três. Ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas se for para o PC, acho que dá para corrigir. É. 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 O segundo, por que ele se acha? Ele finge que vai bater no caramba? Olha olha olha. Pensa atenção o tanto que dá reação. A reação do segundo. Pensa atenção com o segundo. Ele era a ficha. Ele levantou. O segundo botou a mão para trás do celular, presta atenção, como o segundo ficou mais congelado que o Paulo O segundo não bota o celular para trás enquanto ele pega o Paulo não, pra prestar atenção, depois que ele bota O segundo tá com o celular na mão, olha o segundo com o celular, depois o segundo botou assim Eu fiquei mais, sabe por quê? Eu demorei mais o segundo, não tirou o celular da mão, aí depois que o segundo fez isso aqui, não foi botou nem pra trás, botou o celular no chão Mas que ele ia caber na outra mão, eu demorei mais o segundo A verdade é que ele olhou por dois, o do Paulo, mas eu preferi o do Paulo, aí ele pegou o do Paulo e não dava pra pegar o segundo Ele pegou o do Paulo que ele era mais rápido, ele pega o do Paulo que não continua com o dele na mão, olha É uma coisa que eles tão achando que é algum, olha, o segundo só botou a mão no chão O celular ligado bem no jogo Paulo, deu tempo ele falando em alguma coisa? Ele falou bem baixinho Tinha uns homens bem aqui no bequim, ele falou bem baixinho, passa o celular Aí eu fiquei sem reação, eu demorei pra olhar pra ele Um minutinho, um minutinho, do jeito que eu corri, um minutinho eu tinha abrido a porta e esse cara não tinha pego não Porque na hora que eu escutei a zoada, ela ligue-se aí, você errou Aí ele fica e reduziu, aí eu vi com o mim calar a boca, aí foi quando eu corri Aí quando eu botei a cara pra fora, ele já tinha ido, foi quando eu vim correndo Se ele tivesse com a mãe aí, ele tinha pegado do Paulo, pegado do segundo, tava preocupado com nada Não tinha saído, corre, desesperado, deixei, não Falando, eu tenho que gravar com a mão na televisão Aí esse cara foi passar um pouco antes, que o Paulo e o segundo sozinho, e falou bem ali Ele deve ter passado por essa ali, olha Ele deve ter pensado que nem até disse, ele pensou, os meninos ali é roubando wi-fi É, aí gostou Ele veio lá de cima Aí como veio lá de cima, ele foi aqui, viu nós Deixa eu falar Deixa eu falar É por isso que o Maxis, que eu quis, se tivesse outra câmera lá, pegava... Deixa eu falar Deixa eu falar Na hora que ele olhava pra trás Hã? Na hora que ele olhava pra trás Ó, como ele chegou ali, ele olhou pra nós dois Eu virei a cara assim, eu olhei pra ele Aí ele olhou pra nós dois, foi arrudear, investigar, ver se não tinha homem sentado, ver se não tinha gente E se tu sabe, por que tu não correu, já sabia? Eu ia, só que eu, passou alguma coisa na minha cabeça, que era pra ficar Se ele passava direto ou não Olha o Paulo, vacilou Então é isso galera É, foi um vídeo bem simples, foi um vídeo mais pra falar com vocês, mais pra atualizar o que aconteceu O Paulo tá bem, ficou com um pouco de trauma, né? Vou mostrar pra vocês aqui ó, que foi o cabo da câmera que quebrou Por isso que a gente teve que colocar lá a TV, desengatou lá e colocou pra ali Mas é isso, o vídeo é esse, tá? Esse cara aí, esse bendito, né? Se preocupa não, que a vida, Deus, dá aquele talento mais na frente Só serve pra ocupar espaço nesse mundo, né? Não serve pra nada a nossa vida, a não ser ocupar espaço e ser infeliz É isso, valeu Qualquer novidade que vocês souberem, qualquer novidade que acontecer Amanhã vai lá fazer o B.O. Atualizo vocês, tá? Mas enquanto isso eu vou ver o que eu faço Tamo junto E valeu, mano Foi simples mesmo Só pra falar pra vocês, só pra avisar É nóis, valeu Tchau 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 Tchau